E com a hashtag LNF 2022, primeira posse de bola da equipe já do Praia, primeira tentativa para o Barbosa, gol do Praia, Barbosa já sai na frente com 15 segundos de jogo, você de novo, o passe do Claudinho, Barbosa, agora já são 13 na competição, 15 segundos, mas olha a perda de bola, vai o Barbosa, riscou o chute, ganha tiro de canto, limpou, Barbosa, e aí o Palhares defendeu, olha essa bola, domina Júlio César, capitão da equipe do Tubarão, disparo, vem por cima, vem o disparo direto, olha para surpreender o goleiro, na tentativa feita pelo Caetano, a bola foi direto para fora, time do Praia vai atacando, passou pelo Barbosa, o disparo, a bola passa à esquerda, ele pede na devolução, tá na área o Barbosa, e aí defende o Gustavo Palhares, tentativa de disparo com desvio contra, quase que o Neto faz contra, não conseguiu disparar em gol, vai sair contra-ataque, o chute para o gol, e a bola foi para fora, Barbosa, tinha o Claudinho, preferiu girar, Neto, tinha o Claudinho, preferiu girar, Neto, e o Tubarão ganhar, mas está empatando, então está ficando na mesma situação, vamos ver agora aí, olha a jogada do Rabisco, ajeitou para trás, olha essa do Bateu e teve a defesa, consegue ajeitar, Neto, para o Vini, o Augusto pede, vai tentar emendar o Thiago e aí, Thiago, gol do Praia, Thiago, para botar de novo o Praia à frente do marcador, dois para o Praia Clube, um para o Tubarão, o Lumenau empata o jogo para cima do Campo Mourão, também é um bom resultado, olha a tentativa e olha aí o Jean, sobra aqui embaixo, Júlio César, Thiago, tenta congestionar o ataque, o time do Tubarão, bola ficou com o Jean, vai ligar direto o Jean, gol do Praia, Jean Wolverine, goleirão do Praia, marca o terceiro de hoje do Praia, gol aberto, ele arriscou, Júlio César, movimentação rápida, pelo menos é a tentativa da equipe do Tubarão, de surpreender, Júlio César, explode na marcação, gol está aberto, o gol está aberto, canto para a equipe do Praia, Barbosa, Marcelinho, goleiro linha, abriu, tentou, Júlio!